e aí galera vamos testar ver se funciona sonar garmin strike 4 vivid cv bateria da amoura 9 amperes e só uma ligação básica aqui depois eu vou comprar os conectores os terminais ali né para ligar que é o transducer e aí embaixo da embarcação o capim de proteção e ligar e aí ó coloquei o simbolozinho de peixe o alarme quando tem peixe ainda precisa alterar e aí esse numerozinho a profundidade que tá o peixe coloquei uma cor diferente coloquei lava e aí que legal top